Eu tenho os troco pra pegar do YouTube Ser cacique no clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Eu sou um tempinho, eu represento o parceiro sempre mandando o clipe Porra, eu sempre esqueço de te falar Tu é papo pra caralho, porra, tu não vai ganhar Lembrei que tu ganhou dinheiro em drama Agora eu vou te explicar, parceiro, qual é essa crava Porra, deixa eu te dizer Se eu fosse dinheiro em drama, caralho, eu tacava fogo, viu você? Porra, que parou pra ver o papo? Os gafas levantam sapatinho que leva o clube e as cachorras Se limpa na nevada, tô falando é todo mundo Porra, que essas caralhadas, muito massa, vai pegando Quarenta e cinco segundos, tem esse tipo de pouco Ei, 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 ei Eu tô pronto pro jogo Eu tô pronto pro jogo E eu só não te queimo, irmão, pra não queimar o fogo Aí, por que tá feio pra caralho? Algum de pouco, meu mano, tem o meu presente no trabalho Magulha muito doida, que o mano nasce sem receio Meu mano, eu vou dizer de novo que tá feio Magulha doido por isso que eu vou à lua Tu não me viu nenhuma vez, foi porque não saiu pra rua Seu otário Aí, tu aqui, tu não é hilário Magulha muito doido, esse aqui que é o adversário Tu pode até fazer a dancinha do pescoço Mas aí, meu mano, é peça e eu te encho de caroço Minha rima é estilo livre O microfone é minha arma, tá ligado? Que eu solto alto o calibre, aí, meu mano Que coisa louca Com esse dente horrível, tu não consegue fechar a boca, aí, meu mano Não sou o Doutor do Liro Mas tu é mistura dos... A galinha tipo Liro Com o Doutor do Liro Eu repito a palavra Mãe, mano, chupa a cabra Aí, meu mano, na moral, tu toma a laca Aí, pra mim teu imbecil Tu é a manga que o diabo chupou e depois cuspiu Pelo pra caralho Eu gosto do meu trabalho, na moral, por isso que eu te avacalho Jura você e toda a família Hollywood Entra um no cu do outro e bate de frente com o Bud Quando o namorado vai passar supor Aí, meu mano, eu não sou mímico Mas não adianta tu ficar sem graça fazendo esse teu sorriso cínico Aí, meu mano, eu chuto tua bunda Vemo você vindo com esse cordão de macumba Aí, meu mano, eu sou MC Irmã, já fudeu que eu chucaveira e nasceu Demi Vem comigo, desceio pra caralho Bagulha doido, mano, aqui eu mostro teu trabalho que é feio Mano, eu sem receio Bagulha doido, tu não pega moleque nem no recreio Cordão de macumba, né? É É Eu cheguei na casa da Nelsita e se liga fazendo com essa verdadeira Eu tô aqui Não meia pra caralho, curteu o maquino e o macumbiro Se liga, joga, burro, eu reprevento o bingo Se liga, eu me explico, eu me batido Se liga, eu me explico, eu me batido Se liga, eu me meto, eu acabo com a sua vida Tu é o duque, vou te explicar Se liga, maluca, que agora eu vou te engaixar Porra, vê se tu não me aluga Tu não é burro de fogo, tem uns chaves Com a roupa do seu madruga Puta que pariu Você é velho, tu passou, ninguém te viu Tá gastando pra caralho Faz de nada, vou te engaixar Simplesmente caralho, já falta o ar Mano, manda a lavada na vida Fazendo com a mina, qualquita que tava com a mina Com o maco na vida que eu tomo no meu Eu tô com você, tu É o cara que o pacu, ó Chega com o pacu E é isso aí Tão dançado pra caralho só é de fazer o pico Mano, tu falou que o capeta chupou a manga sem caô Não o capeta, se tu fosse a manga, ele chupou Não o capeta, se tu fosse a manga, ele chupou Barulho Bruno Botânia, rapaziada Fala barulho quem gostou da rima do Mockini, Macugê Barulho agora quem gostou da rima do MC Budapunk Barulho MC Demi MC Demi MC Demi MC Budapunk MC Budapunk Terceiro 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 2 1 2 3 Eu amo isso, eu amo isso Eu amo isso, eu amo isso Aliás, eu amo isso Tu não acredita Improvisa minha arte Para de babar o ovo de modéstia à parte em meu nome Eu estivesse no confine daqui a pouco chega o poróche desabado É o vinte Tu deixa ir pra�inha, tu jovou pra lasevedo Ai, tira a minha calcinha Ai meu mano, para de falar de azevedo, porque esse cc aí tá fedendo, vê desligado aí, tá vindo Bagulha doido meu mano, tu sabe que eu tinha os autismo no pico, bicho macebo É muita disciplina, tá fedendo? Eu dou essa rada na cachorra da sua prima Eu dou essa rada dela, eu cheguei mandando abogado de rima, se liga parceiro que tu é cervela Ai meu mano, rima até de manhã, pode saber que a minha primeira aluna da tua irmã é ocupade E ela é uma gostosa, e aprendeu tudo com a tua irmã lá na vila mimosa Se você já é inteligente, leva esse foco, essa danção não é diferente É super chico, é uma rada, você é a minha fadinha do que seja, não sei pra nada Ai mano, eu tô entendendo o que tu tá falando, me lembrou até da parte que tu tava flipando Ai meu mano, eu não tô brincando, porque quando tu flipa, aparece a televisão chiando O dói ai!!! O barulho já foi feito Chame-me senhor, ói Bravo, bravo, bravo. Vamos fazer barulho pro meu, não, que os meus não são chatos porra Ai, quem gostou da rima do Emicidem mim, faz barulho e vou pro alto Barulho pra quem gostou da rima do Emicidem, pode pôr que Aplausos